Qual que é, então, a dica mais importante que você deixa aí para os nossos jovens agricultores da abundância sobre o que plantar primeiro para produzir 15 vezes mais e ter maior retorno econômico? Analisar a sua área e analisar as culturas de foco principal e ver se sua área está compatível com a necessidade das culturas de foco principal. Então, eu acho que a principal dica é essa. E aí, se não estiver compatível, é trazer condições para que haja essa compatibilidade desse ambiente para essa planta. É lógico que, às vezes, as pessoas querem trazer questões muito controversas, plantar coisas que não é da estação, que não é do ambiente, que não é da região. E aí acaba... Mas é possível a gente otimizar esses processos e minimizar essas questões para que, até mesmo essas culturas, que, por exemplo, as hortadiças, que o pessoal não planta na chuva e a gente planta, possam desenvolver. É um mito, né? Mas, quando começar a chuva, vamos mostrar para vocês aí a nossa horta produzindo no meio da chuva. Enfim, eu acho que essa é a dica primordial aí que a gente tem para deixar para as pessoas aí. E aí E aí